Ultron, eu sabia que ele estava em algum lugar por aí. E ele acabou de absorver o Super Adaptoid e o Cientista Supremo do Ima. Então ele vai receber o esmagamento Super Supremo. Não tenho nenhum interesse em lutar. Ultron, eu não quero saber o que te interessa. Eu tenho planos maiores, objetivos. Já deixei você escapar uma vez. Não vai mais acontecer. Homem de Ferro, seu alvo é o Ultron, não o nosso. Usem tudo o que conseguirem nele. Precisamos derrotá-lo antes que ele se estabilize nesse novo corpo. Não está funcionando. Dessa vez você não vai escapar. Se vocês querem que hoje seja seu último dia, que seja. Vocês humanos pensam que controlam a tecnologia. Mas é a tecnologia que controla vocês. adeus, Vigadores. Nossos equipamentos estão fora de controle. Adeus, Vingadores. Os Vingadores da Marvel. A Revolução de Ultron. A Revolução de Ultron. Esses seus truques, Ultron, não são páreo para o Príncipe de Asgard. O Ultron controla nossos equipamentos. Estou tentando atrapalhar o sinal dele. Hulk, Thor, o Homem de Péu precisa de um tempo. Todo mundo precisa de um tempo. O Hulk só precisa de um alvo. Muito bem, Ultron. Vamos lá. Espero que saiba o que está fazendo. Ah, tecnologia. Não tem nada que ela não consiga fazer. Alguns de nós dependem de suas habilidades naturais. Tá bom, Indy. Um pouquinho de tecnologia. Gavião, o que você fez? Só uma flechinha eletromagnética. Qual é o problema? Ela parou o Ultron. Parou e todos os outros também. Por que você não avisou que iria usar uma dessas? Opa, desculpa aí por ter sido tão criativo. Sistema reiniciado. Foi divertido. Mas agora, se me dá licença. Não conseguimos nada. Precisamos de um ataque organizado. Acho que não. Eu acabo com o Ultron hoje. Só preciso do Hulk. Sabe mesmo o que está fazendo? Sexta-feira, você está aí? Onde mais eu estaria? Sexta-feira, sobrecarregue minha armadura. Feito. Espero que saiba o que está fazendo. Por que todo mundo fica falando isso pra mim? Hulk, plano de ataque. Agora. Eu estou bem. De onde estou olhando, parece que o Ultron acabou virando poeira. Eu adoraria acreditar nisso. Eu adoraria acreditar nisso.